O Rio de Janeiro faz parte de uma história de travessias do Oceano Atlântico que não pode ser esquecida. Durante o século XIX, mais de 500 mil escravos africanos desembarcaram em uma região conhecida como Cais do Valongo, ponto de partida para um circuito que faz referência à herança africana na cidade. No Cais do Valongo, onde foram erguidos barracões para receber escravos e para comerciar escravos, depois de Dom João VI, Estado de Rio de Janeiro, porque causava espécie, mal-estar ao regente, ao príncipe regente, ver as casas de comércio de escravos em plena Rua Direita, que é a atual Rua 1º de Março. Quer dizer, ali estavam vendendo gente, vendia-se gente nas calçadas e nas lojas, gente coberta apenas com um pequeno pedaço de pano na avenida, inteiramente desnuda, vendidas como animais. Então, ele procurou estabelecer o que esse comércio só seria exercido no lugar que foi exatamente o Valongo. O Rio de Janeiro sempre foi um porto de chegada de escravos, praticamente desde o início de sua história. Mas foi, sobretudo, no fim do século XVII, que ele se transformou em um dos maiores cais de desembarque de escravos no mundo. Acredita-se que metade de todos, quase a metade de todos os africanos escravizados que vieram ter as Américas, vieram para o Brasil. O Rio de Janeiro transformou-se no principal porto de importação de escravos do Brasil, da América e do mundo. Conhecido como Cemitério dos Pretos Novos, esse ponto, localizado no centro da cidade, é parte importante do circuito da herança africana. Durante as escavações, no ano de 1996, Mercedes Guimarães encontrou um verdadeiro sítio arqueológico enterrado em sua casa. A casa acaricia de uma série de obras. No primeiro dia de obra, o pedreiro chegou para mim e disse assim, nossa, os antigos proprietários da casa deviam ter muitos animais, muito cachorro. Eu falei, por que, seu Zé? Seu Zé disse assim, não, porque lá está cheio de ossos de animais. E aí eu comecei a mexer no entulho. Quando eu mexer no entulho, eu encontrei uma arcada. Aí eu peguei a arcada, olhei assim, fiquei, falei, seu Zé, isso aqui, esse arcada aqui, esse osso não é de cachorro, não. Ele é de quê? Ele chegou e é de quê? Eu falei assim, esse osso é de gente. Ele bravava que isso aqui ia mudar importante, que ninguém dava importância, enfim. E aí eu lembrei, né, que ele comentava alguma coisa de um cemitério. Eu me lembro que numa conversa dele ele falou, eu não sei se é de índio ou é de escravos. Veio o pessoal da prefeitura, eles foram até a nossa casa, trouxeram arqueólogos, arqueólogos, inclusive uma arqueóloga física. Aí no final eles decidiram e falaram que aqui era o cemitério dos Pretos Novos, perdido a localização, eles achavam que era do outro lado, e que de uma importância histórica muito grande. Eu acho que esses ossos têm que estar aqui, aqui tem que ter um lugar melhor para eles, e para que possam contar essa história e ensinar isso mais, perpetuar isso para a vida toda, e dizer, olha, isso aconteceu, isso aconteceu, isso não pode acontecer mais. Devido à importância para a história do Brasil, de Portugal, dos africanos e do mundo, o Cais do Valongo pode ganhar o título de Patrimônio da Humanidade. No contexto da elaboração do dossiê, toda essa parte acaba entrando como um sistema muito coeso que confere significado ao Cais do Valongo. E aí nesse sentido, alguns outros pontos que já foram debatidos no passado são pontos importantes de serem compreendidos. A Pedra do Sal, o Cemitério Pretos Novos, o próprio Jardim Suspenso do Valongo, são espaços de significado muito importante para a compreensão da relevância do Cais do Valongo. O lançamento foi feito no final do mês passado. Durante esse tempo já vinha sendo constituído o dossiê que tem que ser entregue ao Nesco até o início de fevereiro. O Cais do Valongo vem coroar uma série de descobertas e dar o peso final que se precisava para dar continuidade a um estudo mais aprofundado e, sobretudo, a uma pactuação de política naquela região. É importante dizer que o Cais tem uma materialidade muito inegável. Ele é um espaço grande, ele é um espaço de peso, ele representa como patrimônio material uma série de nuances ainda presentes no nosso patrimônio imaterial. Então é a partir desse gancho que está se propondo o Cais como patrimônio mundial. O processo de escavação do Cais do Valongo levou dois anos e reafirmou o compromisso com o resgate de uma história que é importante para o mundo. Ao longo da escavação foi possível recuperar uma grande quantidade da cultura material das primeiras décadas do século XIX, que foi quando o Cais do Valongo esteve em atividade. Ele foi construído em 1811 pelo intendente-geral de polícia e ele deixa de funcionar oficialmente em 1831 com a lei que interditava a vinda de novos africanos para o Brasil, o que se pretendia que fosse um golpe de morte na escravidão. Efetivamente não foi, tanto que foi necessária uma segunda lei em 1850 para que a escravidão de fato fosse erradicada do Brasil. E durante as escavações, como eu disse, nós encontramos uma copiosa cultura material tanto das classes dominantes quanto dos africanos escravizados, que passaram por ali, eventualmente ficaram por ali algum tempo, outros se erradicaram ali por muito tempo, de tal forma que a área ficou impregnada por uma negritude muito grande, que foi de tal forma reconhecida por Heitor dos Prazeres em 1922, que a batizou como a pequena África, uma designação que permanece até hoje. Com a recuperação agora do Cais do Valongo, o que nós pretendemos é que antes de varrer para debaixo do tapete as nossas vergonhas ao longo da nossa história, é preciso trazê-las de volta e aprender novas formas de conviver com essa realidade tão dura. O que significa o Cais do Valongo? O Cais do Valongo veio a minha certeza, veio as minhas respostas, veio toda a minha história, né? Eu estou falando a minha história tanto ancestral familiar, ancestral espiritual, de que eu tinha que estar no meio dessa história. É um conjunto, é um pool de coisas que vem, é o Cais do Valongo, é a nossa história, é muito importante. A gente está contando toda uma história que nos foi escudida, entendeu? Que nos foi negada. A gente agora não sabe se fizeram propositalmente ou não, mas agora isso também não interessa. Vou usar uma frase que eu uso desde quando eu coloquei os pés no Cais do Valongo, a senzala o nego já sabe onde é, já sabe como é, como funciona, não deixar agora e sentir o gostinho da casa grande, ainda não. tem respeito e reparação, respeito e reparação com a escravidão, respeito e reparação com o culto ancestral, respeito e reparação com a mãe de todos, que é a mãe África. Tchau.